Olá Caio, olá Braulio, estou aqui num galinho que está com a tiara de herói. Resolvi gravar, achei que tem muito a ver com papo de graça isso aqui. Um lugar que traz camparia, paz e através do Caio, das brincadeiras do Braulio, pacifica o nosso coração em Deus. E isso nos conforta, isso nos torna pessoas melhores, ser humanos possíveis, como o Caio sempre fala do seu pai. Eu acompanho o Caio desde criança, quando a minha avó dizia os textos na escola dominical. Hoje eu tenho 19, então há 19 anos, vamos dizer assim, uns 15 anos eu venho nessa, ouvindo sempre o Caio e de uns 4 anos pra cá eu venho vendo seus vídeos, ouvindo seus áudios, suas palavras. Fico muito feliz. Quero mandar um beijo pra todos, pro Caio, pro Braulio e pro meu amigo, meu amigo Dino. A gente, por muitos anos, hoje ele tá aí trabalhando com vocês. Eu fico muito feliz por essa realização dele, pelo amor, por todo esse trabalho dele aí com vocês. Por trabalhar com o Caio, que é muito divertido. Eu fico toda forte, todo sucesso e todas as bênçãos de Deus na vida do meu amigo, tá bom? Um beijo, Caio. Um beijo a todos os papos de graça. Fiquem com Deus e estamos aí. Abraço. Valeu. Beijão, meu filho. Acho que você tava no costão de Itacoatiara, ali em Niterói. Eu também cresci aí. Cheguei a subir esse costão a primeira vez com 11, 12 anos de idade. E depois centenas de outras vezes. É um lugar maravilhoso. E o Gabriel tá aqui com a gente, olha. Tá ali, igual aquele beija-flor nas flores aqui do nosso jardim. É o querido Gabi. É, é isso aí. Então, muito obrigado, meu querido, pelo vídeo, pela expressão de amor. E por estar aí, por estar me ouvindo desde o tempo que mamava. Aprendeu a engatinhar e a andar me ouvindo. Está crescendo como um homem me ouvindo. E que o Evangelho, na minha boca, construa o melhor caráter no seu coração. Que Deus te abençoe. Um beijão pra você.